Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje já era pra ter saído há uns 6 meses atrás, né? Porque era um especial de um ano de transplante renal, né? Mas fazer o quê? Saiu um ano e meio depois, não um ano depois. Tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, se você não faz ideia do que eu tô falando, não sabe porque eu fiz transplante, não sabe da minha história, não sabe nada, 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 corre pros vídeos anteriores aqui do canal, conheça um pouquinho mais da minha história e depois se segura pra esse vídeo aqui, beleza? Bom, então no vídeo de hoje eu vou matar a curiosidade de um montão de gente que tá querendo saber a diferença da vida antes do transplante, depois do transplante, o que que mudou, o que que eu tô fazendo de novo, o que eu deixei de fazer. Então, vou contar um pouquinho pra vocês como tá sendo essa nova fase, que tá sendo incrível, porém, porém, sinto falta, sim, de algumas coisas de antes do transplante, tá bom? Porque, né, como vocês sabem, eu não penso tão negativo assim quanto ao tratamento que eu fazia, que era com diálise, nunca pensei negativo. Então, sim, tinha os pontos muito positivos desse tratamento e eu vou contar tudinho pra vocês. Bom, vamos para o primeiro ponto positivo disso tudo, que é o quê? Comida, encher a pança, poder comer o que quiser, é isso mesmo. Bom, pra vocês que me conhecem aí, conhecem o tratamento, sabem muito bem que não pode comer tudo o que quer quando faz em diálise. Na verdade, você pode, mas você vai passar mal se você exagerar. Então, tinha que controlar o potássio, tinha que controlar o fósforo, tinha que comer bem equilibrado, porque como não filtrava esses nutrientes, ficava acumulado no corpo. Então, tudo tinha um controle. Tudo tinha um porquê de você estar comendo isso, não estar podendo comer aquilo, ou não comer em dias seguidos determinadas coisas. E o que parecia saudável pras pessoas, né, o que é normalmente saudável pra todos, pra quem faz em diálise não é bem assim. Então, agora eu tô liberada pra comer tudo, graças a Deus. Então, é um ponto muito, muito, muito positivo. Outro ponto positivo de ter feito o transplante é que eu posso tomar líquidos à vontade agora, né. Também, quem não tem os rins funcionando, tem que ter um controle dos líquidos, que eu acho que é muito mais importante que a comida, né. Eu acho, não sei. E muito mais difícil de controlar, né. Ainda mais quando tá calor. Quem faz em diálise sofre muito, 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 muito. Eu sei bem disso, eu vejo muita gente passando por isso ainda. E só que aí tem aquele lado, você vai escolher passar mal ou vai equilibrar todas as suas coisas, os seus líquidos, as suas comidas, pra ficar bem numa boa. Por isso que eu falo, não via pontos negativos do tratamento, assim. Não via, como eu posso explicar, grandes esforços. Porque é um esforço normal, natural, pra quem faz o tratamento. É questão de se adaptar, né. Então, se eu queria ficar bem comigo, eu seguia todas as ceguinhas certinho. Mas, claro, uma vez ou outra, né. Meus médicos podem falar por mim, né. Que eu dava aquela escapadinha. Mas, não era legal passar vontade. Então, agora eu não faço mais vontade das coisas. Que é um puta alívio. Ainda mais pra mim, né. Como o alívio. Outra coisa também que melhorou bastante a minha qualidade de vida. Foi o fato de poder fazer exercícios com mais tranquilidade e facilidade. Quando eu fazia modiálise, eu fazia sim exercício físico. Mas, nada muito pesado, né. Porque, realmente, não podia. A gente passava muito mal. Ficava muito cansada, muita falta de ar. Mas, agora, é tudo muito diferente, muito melhor. Como orientação médica, é claro. Mas, sério, é muito, muito, muito bom e muito prazeroso poder fazer isso. Sem cansar, sem passar mal, sem parar no hospital e tudo mais. Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta também, que é uma dúvida bem frequente. É se eu não precisei mais fazer modiálise depois do transplante. Bom, não precisei fazer modiálise depois do transplante. Mas, muitas pessoas precisam, depois que fazem a cirurgia, fazer algumas sessões. Isso pro rim, dá aquela, né. Mas, não, eu não precisei. Não preciso mais. Até porque, esse é o objetivo do transplante. Você transplanta pra não ter que fazer mais o tratamento. Outra coisa também, que eu acho que é o melhor de todas, assim. Não é melhor que comer. Então, essa é a lula melhor. Que agora eu posso viajar à vontade, pra onde eu quiser. E é muito bom isso. Não que, com o tratamento, eu não podia fazer isso. Mas, se você fosse viajar por muitos dias, você já não podia ficar sem o tratamento. Ou você tinha que ver se na cidade que você fosse viajar, ou uma próxima, teria uma clínica disponível, uma vaga disponível, pra poder te atender durante os dias que você ficasse lá. Quando eu ia viajar, eu ficava, tipo, dois, três dias só. Horrível, 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 horrível. A única vez que eu viajei por dez dias, acho, foi quando eu fui pra casa da minha avó. E na cidade vizinha, em Marília, tinha uma clínica de hemodiálise. E tem ainda, né, lógico. E eles me receberam super bem lá. Foi muito legal. Foi um tratamento bem bacana de fazer. É uma clínica bem bacana. E eu pude viajar e tal, mas tinha aquele dia que tinha que sair da cidade da Brabó pra ir pra hemodiálise, né? Não tinha jeito. Até porque eu já estava acostumada. Não sei se eu falei pra vocês em algum vídeo anterior, mas eu moro em Araras. E fazia hemodiálise em Campinas. Então, era uma hora de viagem. Ida e volta, né? E dava duas horas. Mas, tranquilo, eu nunca reclamei. Eu dormindo no caminho, pra mim, isso nunca teve nenhum problema. Bom, então, nesse meio tempo que eu transplantei, eu já viajei pra vários lugares. Tô tipo, ah, meu Deus, quero viajar pra todo lugar. Haja dinheiro. Dinheiro a gente não tem, mas planos a gente faz bastante, né? Bom, já viajei depois do transplante pro Espírito Santo. Ah, pela velha Vitória, que eu gosto muito. Já viajei pro Guarujá. Viajei pra Fernando de Noronha. E viajei agora pra Disney. Oh, meu Deus. Foi muito bom. Foi muito perfeito. Não tenho nada do que reclamar. Fiquei muito à vontade. Tomei os meus remédios certinho. Antes que alguém pergunte. E, sei lá, não teve nenhuma dificuldade, sabe? A tranquilidade de poder viajar sem um tratamento. E seguir esse tratamento, que são os medicamentos. Lógico que a gente tem que tomar no horário certinho, todos os dias, tudo mais. Não incomoda, sabe? Porque a felicidade que tudo isso gera, de poder viajar, de poder estar do lado das pessoas que você gosta, fazer o que você gosta, é muito, muito, muito maior. Então, não tem nada que pague isso. Não tem nada que possa mudar isso, sabe? É só o horário que você vai ter que ir lá, tomar o seu remédio, né? Tudo bem que são vários, mas não incomoda. Tudo bem que, às vezes, você vai ter que ir fazer a sua consulta mensal. Ou, no meu caso, que agora tá trimestral, que falo, né? Cada três meses. Tô muito feliz. Porque no meu outro transplante, eu não tive isso. Eu ia sempre toda semana, porque tava muito ruim. Mas, enfim, agora é cada três meses e isso realmente é muito, muito, muito bom. Começando o vídeo, eu falei que não era tão ruim assim fazer modiários. E é verdade. Bom, na clínica que eu fazia modiários, eu tinha um lanche, gente. Saudades. Vocês que trabalham na clínica estão vendo isso aí. Saibam que eu sinto falta dos lanches. Mas sinto falta de vocês também. Porque os enfermeiros eram muito, muito, muito legais. Eu criei uma conexão com eles muito grande. Porque foram, somando ao todo, deu oito anos de modiálise. Então, é muito tempo. E é uma convivência que você cria uma amizade imensa, né? Não tem nem o que questionar. Enfim. Daí tem esse lanche maravilhoso. Não sei se ainda tem. Espero que tenha. Porque é muita sorte ter uma clínica que tem um lanche tão gostoso, né? Porque não são todas as clínicas do Brasil que são boas, viu? Já aviso desde já pra vocês. Não pensem que é tudo flores, não. Eu dei muita sorte de ter encontrado essa clínica e com essas pessoas maravilhosas. Vá de campinhos. E também, né? Porque eu fazia três horas e meia de tratamento. Ou sentada, ou deitada, e tudo mais. Só não podia mexer o braço, né? Porque era onde ficavam as agulhas pro tratamento. Não vou falar disso agora. Se você quiser, você procura no Google. Enfim. E aí eu ficava assistindo filmes e seriados. Tipo, muitos filmes. Muitos seriados. Eu chorava com filmes. Eu caía na risada com filmes. E... Sério. Era incrível. Era gostoso. E agora, gente? Eu não tenho mais tempo pra essas coisas. Entendeu? É muito raro. Tô tentando terminar a Grey's Anatomy. Não estou conseguindo. Sem spoiler. Mas, enfim. Não estou conseguindo terminar um seriadinho sequer. Sério. E agora, né? Comecei a trabalhar. Piorou, né? Zerou. Zerou a chance de viver um seriadinho. E agora, só pra terminar aqui o vídeo, né? Vocês estão vendo que eu tô num cenário esquisito, né? Não é o que a gente tá acostumado. Não é o papel de parede da minha casa. Não é nenhum prateleira enfeitadinha. Mas eu estou aqui no meu novo espaço, né? Agora eu tenho um escritório. E... Ai, meu Deus. Não posso contar muito. Não posso mostrar muito. Já mostrei algumas coisas lá no Insta Stories do meu Instagram. Mas... Vídeos legais. Muito legais. Novidades muito bacanas. Estão por vir. Inclusive, alguém aqui voltou com o blog, né? Então, os links das redes sociais do blog. Tá tudinho aqui na descrição. Então, entrem. Igual vocês faziam antes. E me enchem de felicidade. Pra gente poder fazer vários materiais legais. A gente não. Eu fazer pra vocês, né? E vocês assistirem, lerem e darem a opinião de vocês em tudo que eu fizer. Bom, e pra finalizar assim... Com chave de ouro. Ficou meio estranho isso, mas tudo bem. Com chave de ouro. O que que vai... Aquele recadinho importante. Seja um doador de órgãos. E se você não sabe como se tornar um ainda. Ou não sabe como pedir a sua carteirinha. O link também vai estar aqui embaixo. Beleza? Até o próximo vídeo.